Meu coleirinho ou papacapim só chama, não canta. O que eu devo estar fazendo em TH dos coleiros? Porque ele está abrindo o canto mais rápido e está cantando. Essa é uma pergunta de um amigo aqui inscrito do canal. Perguntou a seguinte pergunta. Falou que o coleirinho dele só chama e não canta. Pessoal, eu me chamo TH. Para quem não sabe, você está no canal de manejo de coleiro e papacapim. Vem comigo que eu vou passar algumas dicas bem bacanas aqui para vocês, família. E vocês vão tirar algumas dúvidas bacanas de ponto, de como a plantar a ave bem mais rápido com esses manejos que eu vou passar para vocês, beleza? Vou dar um exemplo para vocês agora. Esse aqui é um canto que eu gosto de estar encartando os coleiros e papacapim meus aqui em casa, certo? É um canto que ele é mais um pouquinho escuro. Então eu coloco sempre a caixinha do outro lado e deixo ele escutando o encarto aqui. Mas não é isso que eu quero que vocês resolvam o problema de vocês aí, façam o coleiro ou o papacapim de vocês cantar. Aqui é só um exemplo, beleza? Porque aqui não tem luminosidade, certo? A luz está acesa. Vou apagar a luz aqui para vocês verem como fica escuro. Calma aí. Apaguei. Vai ficar um pouquinho escuro, certo? O que acontece nesse manejo? A partir do momento que sua ave está em um local mais escuro, ela vai estar um pouquinho mais travada, certo? Ela não vai abrir o canto. Agora eu vou explicar aqui para vocês como vocês abrem bem mais rápido o canto do papacapim, o coleiro de vocês aí e está abrindo o canto dele aí, beleza? Vamos estar levando aqui o coleirinho esparta, beleza? As aves da gente estão todas registradas, beleza minha família? Para quem tem alguma dúvida aí, está caindo agora no nosso canal aí, todas as nossas aves estão todas registradas, tudo certinho, beleza? Esse aqui é o coleirinho que a gente está encartando ela. É muito importante também, nesse manejo de abrir canto do coleiro ou papacapim de vocês, é você estar deixando a ave com uma boa alimentação, beleza? Dá uma boa alimentação para o coleirinho de vocês ou o papacapim. E assim vocês vão estar fibrando bem mais rápido o coleiro ou papacapim de vocês vão estar abrindo muito mais rápido com uma boa alimentação no manejo de vocês, beleza? Bom, coloquei aqui o coleirinho aqui, beleza? Agora o que a gente vai estar fazendo? Vocês viram que eu coloquei de frente de uma porta, certo? Aqui vai estar, claro, quando anoitecer a ave vai saber quando anoitecer, quando amanhecer a ave vai saber. O que acontece nesse manejo? Esse manejo a ave vai começar a fibrar, certo? Vai começar a fibrar o canto, por quê? Todos os dias de manhã ela vai acordar no horário certo, os primeiros cantinhos ela já vai dar, porque ela está perto de uma janela. Aí sim, entre os manejos, para a gente estar abrindo um canto de uma ave que vive sozinha em casa, a ave não tem outra ave para estar escutando, não tem outra ave, não escuta um chamado, não escuta nada, aí o que você vai estar fazendo aqui, ó? Vocês vão precisar só de uma caixinha, certo? Vamos colocar aqui. Vocês vão estar colocando, vou mostrar para vocês aqui na prática, beleza? Ó, está alto, não está? Agora a gente vai estar baixando. Vamos baixar, vamos deixar bem baixinho. Calma aí. Vamos deixar bem baixinho e vamos estar colocando aqui embaixo da gaiola. Embaixo da gaiola a gente vai estar colocando, ó. Está tocando o encarque lá. Olha o jeito dele, olha o jeito dele lá. Ele já sentiu um canto no território dele, então ele já vai estar sentindo que aqui vai ser tipo um estímulo para a sua ave, certo? Para aves que vivem só, aves que não tem outra para ela estar escutando, não escuta o chamado, não escuta nada disso. Então você vai estar ligando a sua caixinha aí em casa e ele vai estar abrindo o canto com mais facilidade para estar escutando o território dele e ter uma ave no mesmo território dele. Então assim vai estar sempre levantando o seu coleiro ou papacapim e abrindo o canto dele bem mais rápido, porque não tem nenhum papacapim no mesmo local. Agora, né pessoal, agora a gente vai estar entrando com esses manejinhos aqui bacanas, que é os manejos para abrir mais rápido o canto do coleiro ou papacapim de vocês. A gente vai estar começando agora a puxar ele, certo? Puxar ele pertinho de casa mesmo, na frente de casa, colocar ele na frente de casa, deixa a gente colocar ele aqui. Eu coloco ele na frente de casa só para ele estar vendo a paisagem ou então estar vendo a rua e a gente vai estar abrindo bem mais rápido o canto do coleiro ou papacapim de vocês, por quê? Você vai estar abrindo ele, então a partir do momento que você abre ele do prego, você vai dar os passeuzinhos dele e vai voltar novamente para o prego dele. Vamos voltar lá novamente para o prego dele, por quê? Dessa maneira ele vai ter um ponto na casa dele, certo? A partir do momento que ele tem um ponto na casa dele, ele vai ser aberto na rua. Quando ele voltar, ele vai voltar e vai cantar o dia inteiro aqui no preguinho dele, na iluminosidade que eu passei para vocês. Isso aqui não tem como dar errado e vocês não abrem o canto do coleiro ou papacapim de vocês bem mais rápido. Bom, esses manejos, pessoal, é os manejos que eu dou início para estar abrindo o canto do coleiro ou papacapim mais rápido. Eu abro o passarinho, coloco no iluminosidade, aperto uma janelazinha, dou uma boa alimentação e assim a água vai abrindo o canto aos poucos. A água vai estourando o canto, vai cantando e vai aumentando e você vai fazendo os manejos que a água vai se adaptando mais. A gente está seguindo com uma playlist aqui bacana de manejo de coleiro e papacapim. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte da família TH dos Coleiros. Eu fico muito feliz de vocês deixarem o like nesse vídeo, beleza? Para estar ajudando mais pessoas. Obrigado a todos vocês, já chegamos aí, já passamos aí dos 60 inscritos aqui no nosso canal. Isso aqui é muito gratificante para mim, pessoal. Para toda rapaziada que está sempre acompanhando, se fortalecendo com likezão aí, beleza? Todos os dias a gente está tendo um videozinho aqui bacana para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo videozão, meus amigos.